Já passou da meia-noite, eu falei a hora errada Já passou da meia-noite, eu falei a hora errada Não é tarde e nem noite, já é altas madrugada Não é tarde e nem noite, já é altas madrugada Eu sou igual canarinho, gosto muito de cantar Eu sou igual canarinho, gosto muito de cantar Quero ouvir o alvoroso da torcida do Xambá Quero ouvir o alvoroso da torcida do Xambá Vim trazendo meu Xambá, vou cumprir a minha sina Vim trazendo meu Xambá, vou cumprir a minha sina Canto para São Jerônimo e minha Santa Catarina Canto para São Jerônimo e minha Santa Catarina Canto para São Jerônimo e minha Santa Catarina O sagrado coração, vou cantar nessa toada O sagrado coração Padroeiro da cidade, o mar de São Sebastião Padroeiro da cidade, o mar de São Sebastião Rei do Congo e rainha, como vocês têm passado Rei do Congo e rainha, como vocês têm passado Peço abenço ao meu meirinho e todo o meu coroado Peço abenço ao meu meirinho e todo o meu coroado Ó Tanaka, não esqueça desse verso importante Ó Tanaka, não esqueça desse verso importante Leva um abraço apertado A família diamante Leva um abraço apertado A família diamante Heraldo, aqui te falo No meu verso, na verdade Heraldo, aqui te falo, no meu verso, na verdade Que festa linda esta Vou sentir muita saudade Que festa linda esta Vou sentir muita saudade Se não fosse Deus do céu Não estava aqui cantando Não estava aqui cantando Se não fosse Deus do céu Não estava aqui cantando Sou Zé Leve um abraço Sou Zé Leve um abraço Alterno dos veteranos Se eu soubesse os nomes Cantava pra todo mundo Se eu soubesse os nomes Cantava pra todo mundo Primeiro ano de capitão Muito obrigado por tudo Primeiro ano de capitão Muito obrigado por tudo Dona Alzira, o cuidado Favor, preste atenção Dona Alzira, o cuidado Favor, preste atenção Como está o machucado Que fez lá na sua mão Como está o machucado Que fez lá na sua mão Avistei Natanael Andando aqui na pista Avistei Natanael Andando aqui na pista Começou a dançar com o gado No ternudo dela vista Começou a dançar com o gado No ternudo dela vista Oh, minha querida Giovana Agora eu quero cantar Agora eu quero cantar Oh, minha querida Giovana Agora eu quero cantar Dá um abraço no seu pai E todos do Sabiá Dá um abraço no seu pai E todos do Sabiá Avistei o congadeiro Vem de frente logo ali O Paulinho Vindigal Que vem lá de Jacuí O Paulinho Vindigal Que vem lá de Jacuí Nesse meio da congata Tem que ter a união Tá dentro desse meu terno Meu amigo Fernandão Tá dentro desse meu terno Meu amigo Fernandão Meu amigo Rogerinho Sei que é pessoa minha Meu amigo Rogerinho Sei que é pessoa minha Dá um abraço no Tijarico E outro no Suja Erbinha Dá um abraço no Tijarico E outro no Suja Erbinha Essa é a última noite Que passou no calçadão Essa é a última noite Que passou no calçadão Acabou nossas congadas Que dor no meu coração Acabou nossas congadas Que dor no meu coração Vou parar o meu congado Nesse meu maior astral Vou dançar o meu bailado Que é o tradicional Vou dançar o meu bailado Que é o tradicional Que dor no meu coração Que dor no meu coração Música Mas o prudente é bem Que dor no meu coração Alçado A grande desafio Vamos lá. 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 Música 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 Música